Com o objetivo de trazer um sorriso às crianças do Talahad, a administração resolveu organizar este momento de confraternização com as crianças para termos um Natal solidários. Vamos brincar, vamos receber presente, vamos dizer ho, ho, ho. Vem comigo e vamos partilhar alegria. Bom dia a todas as crianças. Bom dia! A administradora não ouviu bem. Bom dia, crianças. Bom dia! Os hambúrgueres estão a ser feitos aqui. Exatamente. E quem está a fazer os hambúrgueres? É o Fábio. Então, Fábio, como é que está a ser partilhar esta alegria aqui com as crianças do Distrito Urbano do Talahad? Não, é uma benção, né? Cada que vai fazer os hambúrgueres para as crianças e está a ser levado. Olá, olá! Olá! Toda a orientação com relação aos lanches está a sair por aqui. Realmente, sim. Então, como é que está a ser a se festejar com as crianças do Distrito Urbano do Talahad? Realmente está a ser muito divertido, até porque nós temos as crianças aqui educadíssimas. É um privilégio trabalhar aqui com as crianças do Distrito Urbano do Talahad. E agora, neste Natal, eu queria falar de uma coisa tão especial. Muita gente quer somente ter um coração mau. Mas o mais importante não é ter um coração mau, mas é ter um coração solidário. Porque estamos aqui a celebrar o nosso grande Natal solidário. Nós vamos todos ensinar, vamos todos caminhar. E o mais importante é que nós não devemos nos esquecer e cada momento partilhar. Nosso sonho qual é a partir do seu coraçãoeral. Minhaena! Meus angoura saltyura! Minhaena! 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 Reclamou para vocês o poeta Enoque de Arimatea. Os vossos aplausos. Palavra da Nádia, não poderia deixar de marcar a presença. Não, não podia deixar de marcar a presença porque nós sabemos que o Natal é uma época de felicidade, de união, de alegria. E nós temos que compartilhar esses momentos preciosos com as nossas crianças daqui do Distrito Urbano do Talaad e de todo o município do Cazenga. Olha, nós vimos que veio mesmo cheia de energia, que mergulhou nas brincadeiras, teve com as crianças. Será que eu posso dizer recordar o tempo em que era criança? É verdade, recordar é viver. Todos nós tivemos uma infância da qual podemos, em momentos como esses, recordar como é que era a dança, como é que era a alegria, como é que era poder celebrar essa data tão especial com mais pessoas. E isto, no fundo, é que nos une, isto é que nos define e é por isso que nós cá estamos. O meu amigo é o seu mesmo, comigo, vinga comigo, vinga comigo, aqui, aqui. E contigo andar com muito carinho, essa estrela é cheia de amor, essa estrela não quer ver mais dor, só quer brincar ou estudar com alegria. Quem ensinou essa canção? Eu sei. Aprendeste sozinho? Boa, bota aqui. E bom Natal.